Música Visite a TVE Música A partir de agora as escolas e a população podem agendar uma visita e conhecer as dependências da primeira emissora de TV da cidade Música Estúdios, salas técnicas, tudo o que envolve o dia a dia de um profissional de TV Conferir como a informação, o conhecimento e o entretenimento chegam ao telespectador Música Faça seu agendamento pelo telefone 4587 5151 Música Venha conhecer a TVE Música